E aí, meus caros gamers, nesse ano de 2020 que parece que não vai pra frente, esse parece que é o ano perdido de tudo, né? Jogos, filmes, séries, entretenimento em geral, do nosso próprio trabalho, escola. E esse ano tá sendo um ano jogado no lixo, infelizmente, devido às situações que a gente tá de quarentena, né? E aquele medo de, será que vai vir ou não vai vir a nova geração de consoles? Cada vez mais piora, porque a gente não tem informações, a gente não tem novidades. Cada vez mais essas empresas estão fechadas em relação ao que a gente pode esperar da nova geração de games. Mas olha, parece que as coisas vão começar a mudar daqui pra frente, porque felizmente foi confirmado um novo evento do PlayStation 5, em que a gente finalmente vai ver o console rodando diversos jogos. A gente vai ter gameplay, de acordo com a Sony, na íntegra desses games. E fora isso, também foram revelados 38 jogos que vão estar disponíveis na plataforma do PlayStation 5. Galera, quem falou pra vocês é o Leandro Central, e agora é o Watch, vamos passar pra vocês todas as informações dessas grandes revelações que a gente teve recentemente. Exato, e o rumor era real, né? Jason Schreier de novo acertando. Ele que falou que ia ter um evento do PlayStation, ele falou que ia ser de A3, ele errou. É de A4, viu, Jason? É um fracasso esse cara mesmo, é muita fake news. É muita fake news. E eu fico impressionado também que finalmente agora a Sony vai começar a mostrar as coisas, né? Ela mostrou os specs, demorou, né? Depois de ter mostrado aquele logo, né? Que a galera até virou meme. Mas tá mais perto aí da gente ter finalmente a geração de confirmado mesmo que vai ter tudo nos trinks. Já estão falando que provavelmente não vai ter atraso no lançamento dos consoles. Provavelmente todos os países vão ter o lançamento mundial também, de acordo com a Sony. Então eu tô ficando um pouco mais animado com esse ano de games lá, né? Tá começando a ficar melhor. É, porque tava foda, cara. A Sony tava como? Galera, semana que vem a gente vai revelar como vai ser a tomada do PlayStation 5. Galera, mês que vem a gente revela pra vocês como vai ser o logo. E ó, daqui a três meses, se prepara. Porque a gente vai revelar pela primeira vez como vai ser o som da tela de carregamento. Agora vai, agora vai. Olha, tava uma desgraça. Mas agora vai, agora felizmente tá indo. Olha, a gente vai passar todas as informações pra vocês. Mas antes de mais nada, é só convir você que está assistindo este vídeo a se inscrever aqui na central. Clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia. Um ao meio-dia, outro às sete da noite. Então clica no sininho pra não perder nada. E galera, o que aconteceu foi que recentemente a própria Sony confirmou que eles estarão tendo um evento oficial pra revelar o futuro do mundo dos jogos. O PlayStation 5. Esse que seria o título da live stream que vai ocorrer no dia 4 de junho às 17 horas aqui no horário de Brasília. Então vale lembrar que nós, a central, assim como a gente já fez em eventos anteriores, assim como a gente faz todo ano com o E3. Quer dizer, faria, né? Novamente em 2020. Mas não vai ter E3 porque foi cancelado essas graças. Nós sempre cobrimos esses eventos com tradução simultânea ao vivasso pra vocês. Então galera, depois dá uma olhada aí no canal. A gente vai disponibilizar o link na descrição em que vocês podem já abrir o evento. Lembrando, o evento vai começar dia 4 de junho às 17 horas no horário de Brasília. E a gente vai estar aqui com vocês acompanhando. A gente vai fazer a transmissão ao vivo desse evento. E vai ter tradução simultânea pra português. E provavelmente meme, né? E, claro, muitos memes, né? Muito mais pau genial, muito mais canadianos. A melhor parte desses eventos com certeza são os memes. Então fiquem de olho, beleza? Porque dia 4 tá chegando. E a gente vai estar aqui pra assistir e passar todas as informações desse evento pra vocês ao vivasso. E, cara, é claro, a gente tá hypado pra esse evento. A gente tá muito hypado porque, de acordo com a própria Sony, a gente vai ter o primeiro visual de gameplays do Playstation 5. A gente vai ver como que ele vai trazer o melhor da indústria, os melhores de estúdios, né? Que estão por todo o globo. E a gente tá aguardando o quê? Muitas gameplays, muitos anúncios, muitas revelações. Então, provavelmente, esse vai ser, tipo, um daqueles eventos bem, bem legais mesmo que você não vai querer perder. Então, novamente, clica no sininho lá de notificações pra não perder quando esse evento começar. E eu acho que mais legal do que isso ainda foi uma notícia recente que a próxima edição da revista Playstation Magazine vai estar mostrando pra gente 38 jogos revelados pro Playstation 5. Então, além da gente ter, né, essa revelação de gameplay, de quebra a gente já tem 38 títulos que a gente vai estar, com certeza, chegando na nova geração. Que balde de informação de uma única vez, né, cara? Finalmente, amém! Exato, cara. É o evento da Sony, junto com a revista, tudo indicando aí que a gente não vai ter atraso mesmo, que vai estar tudo certo. Inclusive, né, eu espero, eu não sei você, mas nesse evento, eu não, a gente, eu, quando eu vi o anúncio, eu achei que eles iam mostrar o visual do console, preço, essas coisas. Mas, pelo visto, não vai ter, né? Só vai ser focado em jogos mesmo, né? Então, pelo menos, se rolar uns jogos ali, algumas sequências dos estúdios da Sony seria interessante, né? Como, por exemplo, um Horizon Zero Dawn 2, um Spider-Man 2, um God of War 2. Com gameplay, eu já acho meio difícil, mas não custa sonhar, né? Talvez o Gran Turismo que a gente trouxe, o Gran Turismo 7, que a gente trouxe um vazamento recente que rolou, talvez esteja nesse evento como gameplay para poder mostrar o poderio do console, né? Porque jogo de carro é muito bom para isso. Mas, vamos focar agora nos 38 jogos. Passa a lista para a gente aí. Exato, é uma lista extensa. E o que acontece é que, de acordo com a edição de junho da revista PlayStation Official, a gente vai ter 38 jogos chegando no PS5. Sugerindo que a Sony vai mostrar alguns desses títulos logo nesse evento que a gente feitei agora, no dia 4. A lista por essencial foi divulgada no Twitter pelo editor sênior do website The Verge, este que é o Tom Warren, em que ele nos deu a entender que a maioria desses títulos é multiplataforma. No Twitter, ele disse Não fiquem muito ansiosos sobre os 38 games de nova geração para o PlayStation 5, a menos que vocês também estejam ansiosos para ver esses games chegando ao Xbox Series X. Ou seja, novamente, grande parte desses títulos são multiplataformas, que estarão chegando no PC, estarão chegando no Series X, não estarão chegando até no Nintendo Switch, eu não duvido de nada. Não duvido mesmo. Se está rodando The Witcher, cara, não duvido mesmo de rodar esses jogos. É 320 pixels de resolução, mas vai estar rodando, né? Por R$ 400, bagatela. Ô, promoção zaça. Mas olha só, vamos conferir a lista, porque a lista é grande. Entre os jogos, a gente tem a Red's Quest The Way Back Home, a gente tem, é claro, Assassin's Creed Valhalla, a gente também tem Battlefield 6, temos Chorus, Chigny All Guns Blazing, temos Dawnless, temos Dirt 5, temos Dragon Age 4, temos também Dying Light 2, é claro, temos FIFA 2021, Godfall, nossa, que surpresa, né? Vai ter outro FIFA. Vamos ter também Gods and Monsters, vamos ter Gothic Remake, vamos ter Madden 21, vamos ter Microman, Moon Ray, NHL 21, teremos Nitto Infinite Reborn, teremos Observer System Redux, teremos Outriders, teremos Path of Exile 2, Psy Hotel, Quantum Error, teremos também Rainbow Six Quarantine, teremos Rainbow Six Siege, e também Riddle Enhanced Edition. Jogo pra caralho, mas olha, só por essa lista, que foi, né, como eu falei, parcial, isso aqui não é a lista completa, é uma lista parcial que foi divulgada, como ele falou, são muitos títulos multiplataformas, coisas que a gente já esperava, tipo Assassin's Creed Valhalla, que obviamente foi chegar pra tudo quanto é plataforma, FIFA 2021 também, vão lançar pra tudo quanto é plataforma, Madden e NHL 2021 também, vão lançar até pra calculadora. Os jogos da Ubisoft, né, tipo Gods and Monsters, Rainbow Six, tudo, é muito isso aí, cara, né, a maioria. Sim, e esses jogos aqui, a gente já tá esperando, né, essas coisas a gente espera. Essa lista tem 26, falta 12, dessa revista aí. Talvez possa ter exclusivos aí, né, também alguns que a gente não viu. E aqui a gente também tem alguns jogos que nem foram anunciados, né, então, por exemplo, temos Battlefield 6, a EA ainda até agora não revelou nada sobre o jogo, mas é claro que a gente já tem informações que eles estão trabalhando em um novo game da franquia Battlefield, pelo fato de que Battlefield 5 recentemente perdeu seu suporte, perdeu seu apoio da DICE em questão de atualizações, eles não vão mais atualizar Battlefield 5. Então, assim, quando o estúdio corta as atualizações, é porque toda a atenção, todo o foco deles é pra novos jogos. Temos Dragon Age 4 também da EA, que a gente já sabe que eles estão trabalhando devido a alguns rumores. fez aquele report lá. Exato, o Jason Schreier fez uma reportagem sobre isso e agora a gente tá vendo novamente aí outra vez, né, esse nome aparecendo. Então eu acho interessante pra gente ver que parece que nesse evento do Playstation que a gente vai ter no dia 4, a gente pode esperar grandes títulos, não só da Sony, né, mas também multiplataforma, coisas que a gente não viu nada até agora. Eu não duvido que a gente tenha um trailer do BF6 e um trailer do Dragon Age justamente nesse evento do dia 4. Por isso que eu tô bem hypado mesmo. Ou também pode ser só sobre multiplataforma, porque a Microsoft fez um evento só com multis pra agora, acho que vai ser em julho, né, o evento da Microsoft só mostrando muitos jogos first party. Então a Sony pode fazer um outro, talvez. Ou a Sony junta tudo, a gente não sabe exatamente. Só sabemos que vai ter mais de uma hora de jogos. A gente não sabe se vai ter gameplays, mas vai ter uma hora de jogos. Então, cara, é basicamente uma conferência da E3, mano. Eles podem mostrar muita coisa. Pode ser tipo trailer atrás de trailer ou focar também em alguns jogos específicos caso eles queiram mostrar o poder do console, né. Porque seria interessante. Eu quero ver o console em ação, velho. Quero ver ray tracing, eu quero ver as tecnologias novas, quero ver o controle, sabe. Seria legal ver uma pessoa jogando, sabe, como era na E3. E pelo amor de tudo que é mais sagrado. Sony, não dá uma de Xbox, não vai me falar que vai ter gameplay do Assassin's Creed, Valhalla e me dá um trailerzinho de 1 minuto e 30. Eles não falaram nada, né. Por favor. Não falaram nada. Então, mas é que eles falaram que a gente vai ver ele em ação. Mano, eu não quero ver o trailer mostrando a porra do console em ação. Eu quero ver gameplay na íntegra. Pelo amor de Deus. Eu espero realmente que a gente veja uma gameplay na íntegra, que a gente veja a HUD, personagens, a gente vê tudo ali volando de boa. Tá ligado? Exato. Porque é justamente nesse daqui que a gente tem uma visualização maior do que a gente pode esperar do jogo. Trailer, mano. Qualquer editor consegue ir lá, botar um filtro bonitinho, entendeu? Botar uma câmera tremida, ou então simplesmente pedir para os caras se renderizarem numa qualidade muito alta no PC que nem existe. Isso é fácil de fazer. Agora, botar o jogo rodando na íntegra com gráficos, aí é outras mil. Porque a gente faz o quê? Comparação. Depois que o jogo sai, a gente bota o trailer que a gente viu de gameplay do lado da gameplay com o jogo em mãos, e a gente vê a diferença gráfica. Um abismo. E a gente pode dizer um monte de coisa. Vulgo Watch Dogs, Vulgo The Division, Vulgo uma caralhada de jogo que a gente já viu e um monte de mentiras que foram contadas pra gente. Então, assim, a gente só vai ter certeza do que realmente esperar quando a gente ver essas gameplays. E eu espero que esse evento da Sony de uma hora traga justamente isso pra gente. Porque, porra, mano, não é possível que vai ser uma hora de trailerzinho, né, caralho? Mas também se for, cara, eu não vou reclamar, porque eles não estavam mostrando nada depois do último evento lá que teve, eles falando que iam, tipo, não, o console aqui, vamos fazer um evento do PlayStation. E foi aquela apresentação do CERN lá, mostrando aquelas coisas técnicas, e ninguém gostou. Eu acho que eles aprenderam a lição, né? Pelo amor de Deus. Exato. Então, a gente precisa o quê? A gente precisa de games. Acho que é isso que realmente importa. A gente quer ver os games em ação. A gente recentemente teve aquela demo da Unreal Engine 5 rodando no PlayStation 5, e tava lindo pra caralho. Agora eu quero ver como outros games vão estar rodando também. Cara, se você estiver rodando 30% daquilo em algum jogo, já tá bom, velho. Nossa, já tá maravilhoso, cara. Já tá fantástico mesmo. Eu tô bem ansioso e eu espero que vocês acompanhem o evento aqui com a gente da Central. Lembrando, tradução simultânea, com essa voz maravilhosa de quem você fala, beleza? Com muitos memes, muitas paus geniais, né, que a gente vai soltar. Claramente vai sair alguma desgraça. Todo evento assim ao vivas, sai alguma desgraça. Então, novamente, não se esqueça de clicar no link na descrição e de marcar o sininho pra não perder as notificações quando o evento ficar ao vivas, dia 4, beleza? De qualquer maneira, galera, agora que vocês estão cientes de todas as novidades do PlayStation 5, eu pergunto pra vocês. O que vocês estão mais hypados? O que vocês estão mais ansiosos? O que vocês mais aguardam de revelações de jogos, gameplays, enfim, do PlayStation 5? Deixe a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade aqui do canal. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o Aite. Obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais, valeu!